José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Obrigado, Isabelle. Boa tarde pra você também. Olha a situação do futebol carioca no campeonato brasileiro. O melhor colocado é o Fluminense, está em 12º, o Vasco em 15º e o Flamengo naquela posição que o Wanderlei chama zona de confusão, ou seja, no rebaixamento em 17º. Salva-se o Botafogo na Série B, que é o quarto colocado, está no G4, mas também não está com essa bola toda. Primeiro recado do cartão vermelho é dele, Gilson Ricardo. Pois é, garotinho, meu cartão vermelho é pro nosso bravo Coelho. Coelho, que Gilson é maluco, Coelho. É o Anderson Coelho, bandeirinha do jogo do Flamengo, ontem ele jogou contra o Havaí. A bola saiu 17cm. E não é que o nosso campeão correu pro meio? É, como diria o Danadinho Maurício Menezes, é Goa, é do Havaí, na ressacada. Mas que joguinho gostoso, que fai, Leão. Agora, time do Flamengo, a bola entrando, não entrando, saindo, não saindo, time do Flamengo está uma barba, hein? Olha, eu queria saber pra quê. Tiraram o manjo ali de trás, né? Aquele cara que ficava junto da linha do gol. Mas na hora do cruzamento, pro Hugo fazer o segundo gol, o bandeirinha tava agachadinho na linha do gol. Ele tinha que ver, todo mundo viu. Recado agora, é do Canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigo. A perguntinha aqui, vamos passar. Treneiro do Fluminense, de novo tirou o Gerson? Agora, recado pro Gerson. Gerson, é melhor você ir embora, porque aqui no Fluminense, você não vai jogar. Fluminense não joga gente que sabe jogar. Só gente que não sabe jogar. Que não sabe fazer gol. Outro recadinho aqui pro treinador. Você, o treineiro, o Magno Alves vem pra fazer o quê? Pra ser o quarto homem de meio do campo? Terceiro homem de meio do campo? Ou o segundo, ou o primeiro homem de frente? O senhor não sabe? Nem nós. Em meio a polêmicas com a arbitragem, o Flamengo perdeu para o Havaí por 2 a 1. E continua sem vencer no campeonato brasileiro. Veja os gols. No primeiro minuto do segundo tempo, após cobrança de falta, a bola foi levantada na área, bateu no zagueiro Marcelo e, no rebote, Hugo chutou pro gol e abriu o placar. Cinco minutos depois, canteiros cobrou os canteios. Marcelo cabeceou pra Cárceres, que chutou em cima do goleiro. Na sobra, Gabriel aproveitou e empatou o placar. Aos 16, na segunda etapa, polêmica. Anderson Lopes pegou a bola que já tinha ultrapassado a linha do fundo e Hugo marcou de novo para o Havaí. Fim de jogo. Com a derrota, o Flamengo foi para a zona de rebaixamento com apenas um ponto e enfrenta o Fluminense no próximo jogo. Deu pra ver, não tem a câmera especial nossa, mas deu pra ver claramente que a bola saiu pela linha de fundo. Agora, o que preocupa é que o Flamengo está na terceira rodada do campeonato brasileiro, não conseguiu nenhuma vitória e o Vanderlei não conseguiu montar um time. E a Tibaia? Pois é, aí teve a Inter... Agora a gente fala assim, antes é pré-temporada, como tem competição em andamento, é inter-temporada. Inter-temporada, tem que jogar lá no Inter, então. Então, na inter-temporada, aí vem o Flamengo. Inter-temporada, está em Atibaia, todo mundo concentrado, todo mundo treinando, os caras estão no pique. Olha o pique do Mengão. O pique do Mengão é esse. Olha a bola, a bola bem atrás. A bola saiu 17 centímetros. Mas aí, isso aí... Mas aí é choro. Não é choro, não. O Flamengo jogou mal. Tudo bem, se o Bandeirinha anula esse gol aí, e de repente o Flamengo ainda perderia o jogo. O Flamengo jogou muito mal. Esse Marcelo, todo respeito ao Marcelo, pode ser gente boa. E o Brescene é melhor que ele. O Brescene não joga nada também. Agora o Samir estava no banco. Ô Samir, e aí? Agora vai, irmão. Está com saúde? Saúde 10? Samir! O poderoso Samir, vamos lá, meu irmão. Olha, está dando brecha. O Marcelo é apavorado. O Flamengo jogou muito mal. O Paulinho. Cadê o Paulinho? Paulinho é isso, Paulinho é aquilo. Paulinho foi ao Pelai. Obrigado, Pelai. E o Canteiros? O Canteiros dorme. Canteiros! Opa! Fala aí, irmão. Chorou, não é? Volta com o tio. Não, não é chorou. Eu sabia que você estava falando de chorou. Vamos lá. Chorou, não é? Aí vem aquela história do cara. Se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo cairia, mas não acabou hoje. Olha aqui, três rodadas e a crise no futebol carioca. Será que a crise financeira é realmente o que provoca essa queda de rendimento? Canhotinho? É, está tudo misturado, não é? Crise financeira, crise de futebol, crise de técnica, crise de tática. Crise de torcida que não vai. De torcida que não vai. Está tudo nessa crise aí. Está certo? Agora, como melhorar? Eu acho que não tem jeito. Não tem jeito. E para completar, domingo, Fla-Flu, seis e meia. Exatamente. Mas sabe por que não tem jeito? Porque, tecnicamente, os clubes estão fracos, tecnicamente. Não tem jogadores bons para aumentar isso aí. Não tem. Não adianta. Então, o que a gente vai fazer? Agora, antes do Fla-Flu, o Flamengo joga quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Náutico, no Maracanã, às dez da noite. Quando tem disputa assim de Copa do Brasil e campeonato, tem sempre aquele papo de treinador. Não, eu vou poupar os titulares. O Flamengo tem que poupar alguma coisa, Gilson? Poupar o quê? Poupar quem? A paciência do torcedor? É. E o detalhe, é o jogo de ida. O primeiro jogo é no Rio e depois vai jogar lá em Recife contra o Náutico. Então, tem que fazer um bom resultado quarta-feira aqui. Depois tem o jogo lá, o jogo da volta, que vai ser lá em Recife. Se o Boi Bia fica fora. Aí, ah, não, nós estamos preocupados com o campeonato do Cariú. Ah, não, vamos... Olha só, aquilo que a gente fala. Campeonato do Cariú, aqui é pré-temporada. Aí ganha, não sei de quem, de 3 a 0, 4 a 0 e não sei quem. Aí está continuado. Inter-temporada. Inter-temporada. Inter-temporada, jogar com o Inter, lá na Alba Serra. Por falar no Inter, era a grande expectativa de um bom jogo sábado em São Januário. O Vasco marcou seu primeiro gol no campeonato brasileiro. E amargou o quinto empate seguido. Saca só. O Vasco entrou em campo pressionado após quatro empates seguidos. Dois pelo brasileiro e outros dois pela Copa do Brasil. A chance era ótima para o Cruz Maltino. O jogo era em São Januário e o Internacional, visando a Libertadores, escalou o time em reserva para a partida. No último minuto do primeiro tempo, Newton cruzou rasteiro para Neumar, que só precisou empurrar a bola para o gol. O Vasco só reagiu aos 35 do segundo tempo. Na cobrança de escanteio, Lucas cabeceou e o goleiro Muriel afastou mal. No rebote, Lucas de novo chutou para o fundo da rede. E o jogo acabou assim. No quinto empate seguido para o Gigante da Colina. Vasco 1, Internacional 1. Na 15ª posição, com três pontos, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro no próximo domingo, no estádio Independência. Ô Gerson, psicologicamente ataca aí o jogador. Aquele negócio de saber, pô, não vencemos ainda, fizemos o primeiro gol agora. A cabeça do jogador mexe com isso? É, a cabeça do jogador mexe, tranquilamente. Com o do presidente também, da galera toda, dos jogadores, treinador, que está tentando da melhor forma. Olha, o Vasco não jogou bem, ele teve uns pedaços bons, poderia até ter ganho em jogo. Até ter ganho em jogo. Como poderia ter perdido, porque foi para dentro. Estava no desespero, galera cobrando, ele foi para dentro. Poderia até ter perdido o jogo. Agora, eu acho só que uma coisa, acho que o time do Vasco, não sei se é isso, mas acho que o time do Vasco está indo com muita sede ao pote, de qualquer jeito. Vamos lá, não é assim. Não é assim que funciona. Vai devagar, toca a bola, segura a bola. O time do Vasco é bom, pô. O time do Vasco não é ruim. Dá para fazer isso, dá para segurar o jogo. Acho também o seguinte, que essa zaga, que anteontem, era a melhor zaga, talvez até do Brasil, do Rio, disparada. Talvez do Brasil. Eles estão discutindo muito. Estão peitando o juiz toda hora. Estão dando soco nos caras para botar a bola de pressa, para bater uma falta. Tem que ser mais devagar, porque vocês dois são experientes, cara. Tem aí, longe, seleção brasileira. Vamos devagar. Falar em devagar, um abraço aí para a galera toda lá de Maricá, Flavinho, doutor Fernando Soares, galera toda ligada na gente. Valeu. Ô Gilson, para você, o Vasco está faltando pontaria, é isso? É, o Vasco está faltando aquela garra de vascaíno, né, garotinha? Essa que é a grande verdade. O Vasco tem deixado a desejar. A gente tem acompanhado aí. O futebol carioca está deixando a desejar no Campeonato Brasileiro. O Botafogo está melhor, está em quatro, mas não tem jogado bem também na Série B. O futebol carioca não tem jogado bem. Estamos jogando muito mal no Campeonato Brasileiro. Essa é que é a verdade. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Ninguém ainda arrebentou. Quem é o grande ídolo hoje do futebol carioca? Quem? Quem é o grande ídolo? Quem é? Não tem. Não tem. E o Fluminense empatou em casa com o Corinthians em jogo, com direito, inclusive, a homenagens e chances perdidas. Veja só. No jogo de estreia do técnico Anderson Moreira, Fluminense e Corinthians não saíram do 0 a 0. Durante toda a partida, uma bicicleta ficou sobre o escudo tricolor em homenagem ao médico e ciclista Jaime Gold, torcedor do clube morto após ser esfaqueado na Lagoa. Começou o jogo, mas quem poderia imaginar que o duelo entre dois gigantes do futebol brasileiro poderia ser tão chato, hein? Com menos de 15 mil pagantes, talvez a torcida tenha pressentido o que viria pela frente. Aos 22 minutos do segundo tempo, um lance inacreditável. Petros, ele mesmo, que está sendo especulado no Flamengo, roubou a bola do zagueiro Gun e deu de presente para Guerreiro. Sem goleiro, o peruano bateu da entrada da área e perdeu um gol incrível. Seis minutos depois, Jadson chutou de longe e Diego Cavalieri espalmou. E ficou assim, Fluminense 0, Corinthians 0. O time paulista perdeu a liderança, mas continua invicto. Já o tricolor só venceu na primeira rodada e amarga a 12ª posição na tabela com 4 pontos dos 9 disputados. No final da partida, Anderson Moreira falou sobre o jogo. Eu acho que, se fosse a vitória de um placar de 1 a 0, qualquer uma das duas equipes, o empate era um resultado dentro daquilo que a gente esperava, porque foi um jogo bem disputado, apesar de, particularmente, achar que a gente teve as melhores oportunidades. No próximo domingo, o Flusão enfrenta o Flamengo às 6h30 da noite no Maracanã. O Anderson Moreira estreou e fazendo logo alterações. A primeira delas, na lateral direita, sacando o Wellington Silva e colocando o Renato. Mudou para melhor, Gerson? Não, mudou para pior. O Renato, todo respeito, não vai. As duas laterais, lateral direita, lateral esquerda, fracos. Os dois laterais, fracos. Os dois reservas, fracos. Um, dois, meio do campo. Meio do campo não se entendeu quem é quem naquele pedaço. Está certo? Segundo, tem que saber onde vai botar o Magno Alves. Se é daqui para lá, que é onde ele sabe, onde ele é goleador, ou daqui para cá. O Fred ficou isolado ontem? Ficou isolado ontem. De vez em quando aparecia o Vinícius, que também volta. Quer dizer, no final do jogo ele botou três de frente, que ao pé da letra ficou um só, que é o Fred. Eu não entendi. vinha o Magno Alves no meio do campo, trocar com o meio do campo, para tocar a bola, para lançar e para chegar. Ele é goleador, ele é goleador do Ceará. Então, Magno Alves, melhor você voltar para o Ceará, que lá pelo menos você vai fazer seus golzinhos. Porque aqui, do jeito que está, não vai. Não vai. E outra coisa. Chororô, hein? Chororô, hein? Chororô. Eu ando de chororô há muito tempo. É, chororô. Agora, tem um detalhe importante. Mas nós não perdemos o jogo. Agora, tem um detalhe importante. Tem que abrir o olho. Porque senão, esse Fla-Flu, que vem aí comigo, vai ser o pior dos últimos três séculos. Agora, eu queria entender o seguinte. O Fluminense abriu o mundo e recebeu 850 mil de cota para levar esse jogo para Brasília. E foram só 15 mil torcedores no Maracanã pagantes. Compensou, Gerson? Claro que não. Claro que não compensou. Mas eu não sei por que o Fluminense quer jogar para a galera dele. Com esse futebolzinho aí, vai dar isso aí. 15 mil, 17 mil, 10 mil. Está certo? Então, é melhor sair daqui, pegar um troco. Falar em troco? Espera aí. Falar em troco? O Fluminense não está devendo um negócio de jeito de imagem, não sei o quê. Está. Então, é melhor pegar um troco para pagar a galera. Agora, o Enderson Moreira falou que foi um jogo solto. Fluminense e Corinthians. Até teve bola na trave e tudo mais. E a briguinha do Fred com o Petros. Tudo por causa de dentro do campo. E depois tinha aquele negócio, vou te pegar na rua. Não teve isso? E o Petros vem para o Flamengo. Vou te pegar dentro do túnel. E o Petros está vindo para o Flamengo. Será que vem mesmo? Quer dizer, não vai jogar contra o Flamengo no Fla-Flu de domingo. Claro que não vai dar tempo. Mas se ele vier mesmo para o Flamengo, quando no segundo turno do Fla-Flu, vai ter briga de novo. Petros e Frey, agora você está com o Flamengo. É. Está pensando que tu é o quê, irmão? Eles agora querem me ligar dentro do túnel. É, agora eu estou dentro do túnel. O Botafogo empatou pela Série B, foi no sábado contra o Atlético Goianiense e fica na quarta posição da tabela. Vamos aos lances. O Botafogo teve seu primeiro tropeço na Série B. Um empate sem gols contra o Atlético Goianiense fez o Alvinegro perder a campanha de 100% de aproveitamento. O Fogão começou a partida com boa posse de bola e abusando das laterais. O adversário abriu os olhos e apertou a marcação. O goleiro Jefferson apareceu bem e fez milagre. Com pouco futebol apresentado pelas equipes, um empate e foi lucro para os dois lados. No próximo sábado, o Botafogo enfrenta o Vitória às quatro e meia da tarde no Engenhão. O Botafogo está em quarto, mas ali está muito embolado também na Série B, né, Jussão? Muito embolado e nós tivemos aí a volta do nosso Rafinha, né, que era o novo Neymar do Flamengo. Lembra do Rafinha? Lembra, corria pra caramba. Está na reserva do Atlético Goianiense. É o Rafinha, sensacional. Rafinha, pô, ganha 15 mil. Não, vamos colar um salário lá em cima para não vender por causa da multa, não sei o que. Rafinha, meu querido. Rafinha. E aí, Rafinha? Não aconteceu, Rafinha. Vou pedir no intervalo rapidinho. Na volta a gente continua batendo bola com você. O recado final do Gilson Ricardo. Wanderlei Luxemburgo balança. Será que ele vai, se ele sair, leva o Pará, Bressan, Schoestag do Nordeste, Jonas, Canteiros. Ih, tem tanta gente pra ele levar, né, Armeiro. Recado final do Canhotinha. Tomara que ele não vá pro Fluminense, porque senão vai levar toda essa carangada pra lá. Aí é demais, né, Armeiro. Nós agora estamos na Super Rádio Tupi com Super Futebol Show. Amanhã, novo encontro, logo depois da Isabelle Benito. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você.